Brigada Militar, Prefeitura e órgãos públicos buscam um diálogo com um movimento que pede redução no valor do preço das passagens de transporte coletivo. Reunião se realiza, mas estudantes e representantes de partidos políticos não comparecem. Especialista em segurança da ONU conhece experiência de territórios da paz. Andar de táxi em Porto Alegre vai custar mais caro. Boa tarde. Um especialista em segurança da Organização das Nações Unidas está em Porto Alegre para trocar experiências com o governo estadual. Jerome Mellon pretende reforçar a parceria da ONU com o Brasil e a América Latina, inclusive com a mediação de universidades. O representante da ONU, Jerome Mellon, palestrou hoje pela manhã para lideranças da segurança pública gaúcha. Ele falou sobre conceitos básicos de reformas na área desenvolvidas pela organização. E como a instituição veio apoiando mudanças no setor em todo o mundo. O encontro aconteceu na sede da Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre. A vinda do especialista ao Estado é fruto de uma parceria com o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS. O objetivo do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados é trabalhar com as grandes questões do nosso tempo e trabalhar de um modo interdisciplinar com todos os campos da universidade. Então, esse contato nos trouxe a ideia de trazer o conceito de reforma do setor de segurança, que é um novo conceito da ONU, que vincula a segurança do cidadão com a segurança do Estado, que trabalha com não somente os setores vinculados à segurança pública, mas com os setores sociais, educação, saúde, cultura, na ideia de que melhorar a vida de cada cidadão é uma tarefa do setor de segurança. Há dois dias, em Porto Alegre, Jeremy Mellon também veio conhecer o Programa de Segurança Pública do Estado, o RS na Paz, e os projetos Territórios de Paz, localizados em comunidades carentes da capital. As ações sociais no território de paz são desenvolvidas por 13 secretarias de Estado. Então, essa forma de organizarmos e executarmos essa política, ela é diferenciada. Então, é muito importante um olhar de um especialista do exterior, com experiência na crítica e na análise de vários programas, vários projetos, várias políticas de segurança pública pelo mundo todo, já que ele trabalha com isso, para vir avaliar a nossa política e, ao mesmo tempo, discutir conosco aqui os projetos que a ONU tem nesse sentido. Ele gostou muito do movimento da articulação social que nós fazemos em cada uma dessas áreas de Porto Alegre. Os valores da Baneirada e do quilômetro rodado dos táxis serão reajustados em Porto Alegre. Os novos valores entram em vigor no final do mês. A partir do dia 30 deste mês, as corridas de táxis vão ficar mais caras em Porto Alegre. A bandeira 1, que compreende o horário das 6 horas da manhã às 10 da noite, vai passar de R$ 1,95 para R$ 2,11. E a bandeira 2, que vale das 10 horas da noite às 6 da manhã, vai custar R$ 2,74. O reajuste tem como base o Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, que hoje está em 8,06%. Desde 2008, uma lei municipal garante o aumento da tarifa a cada 12 meses. O reajuste anterior foi de 3,30%, ou seja, foi muito baixo. O IGPM é uma cesta de indexadores que atende não só as despesas do veículo, mas também as despesas do condutor. O táxi é um conjunto, veículo, condutor. Eu tenho que atender as despesas de vestuário e de alimentação do condutor. Por isso, nós optamos pelo IGPM. A bandeirada, que é a largada do taxímetro, vai custar R$ 4,22. Depois, é cobrado o quilômetro rodado. A frota total de táxis em Porto Alegre é de 3.922 carros. Mesmo assim, o táxi de Porto Alegre hoje é a 16ª tarifa mais barata entre as capitais. Portanto, a população certamente vai entender porque todos tiveram reajuste. E nós, taxistas, também precisamos até para manter a qualidade do serviço prestado. Para os usuários do transporte, a qualidade do serviço é boa, mas qualquer reajuste pode pesar no bolso de quem utiliza táxi com frequência. Preços dos táxis em Porto Alegre. O senhor concorda com esse reajuste ou não? Os táxis de Porto Alegre, eu viajei muito pelo Brasil, não é o dos mais caros. Faz tempo que eu não viajo, mas não é o dos mais caros. 8%? Não, eu acho que não. Eles também precisam ganhar, né? Qualquer local que tu vá a Porto Alegre, tudo é distante, né? Então, tem uma diferença, assim. Acho que vai pesar no bolso. A FAMURS realizou ontem na capital uma Assembleia Geral reunindo cerca de 25 prefeitos e ex-prefeitos gaúchos. No encontro, foi apresentado o plano de interiorização das emissoras da Fundação Cultural Piratini. Durante a reunião, a TVE apresentou as oportunidades de divulgação dos municípios via veículos de comunicação da Fundação Piratini. As administrações municipais conhecem pouco a TVE e a possibilidade de trabalhar com elas, de nos pautar quando for o caso, de viabilizar a nossa cobertura quando for o caso e, especialmente, de utilizar a TVE também como um veículo de divulgação das suas ações municipais e a rádio também. Porque uma coisa que muitas vezes não fica claro é que as administrações municipais, elas podem publicar, elas podem veicular anúncios institucionais na televisão e na rádio. Os movimentos sociais que integram a via campesina permanecem acampados em frente ao Ministério da Fazenda e do INCRA, na Avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre. A atividade faz parte da Jornada Nacional de Lutas, que busca a criação de uma política nacional camponesa, que apresente alternativas aos limites enfrentados no campo, garantindo condições técnicas para a produção de alimentos saudáveis. Os agricultores pedem também a realização imediata da reforma agrária, a renegociação das dívidas dos pequenos agricultores, a compensação ambiental aos camponeses pela preservação da natureza. Às quatro da tarde, será realizada uma vigília na Praça da Matriz, em memória aos 19 camponeses assassinados no massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido há 17 anos. E o TVE Repórter de hoje aborda a luta dos colonos sem terra pela reforma agrária. A reportagem faz um resgate sobre a história dos movimentos campesinos no Rio Grande do Sul e no Brasil. O programa mostra a vida de quem aposta sua sobrevivência no que nasce no solo e desafio diário para milhares de agricultores. A dedicação no campo, a importância do trabalho cooperativado e o papel da mulher nos assentamentos são alguns dos assuntos abordados. O programa, que tem reportagem de Leandro Legario, vai ao ar às 10 da noite e pode ser assistido em horário alternativo na sexta-feira, às 8 e meia da noite, e no domingo, às 5 da tarde. Veja a seguir. Movimentos sociais que lutam pela redução do preço das passagens não comparecem em reunião com a Brigada Militar e Prefeitura. O Hospital Espírita de Porto Alegre reinaugurou uma ala com 40 leitos que estava fechada há mais de 10 anos. O espaço vai ser utilizado para pacientes do SUS e usuários de convênios particulares. A unidade, desativada há mais de uma década, deu espaço para dois novos ambientes, uma ala com 40 leitos, que vai ser usada para rodízio, viabilizando reformas em outros setores hospitalares e uma área com oficinas terapêuticas. A gente fez um planejamento estratégico para chegarmos ao que estamos chegando hoje, reforma de fachada, essa unidade nova principalmente, e nunca nos esquecendo que esse é o nosso objetivo maior aqui, é o atendimento dos 73% que o hospital atende do usuário do SUS. Essencialmente nós buscamos a humanização. Por quê? Porque o atendimento psiquiátrico hoje não se constitui só de medicação, ele se constitui em olhar o paciente da forma mais integral possível. Então, nós temos que buscar as terapias e um ambiente como esse possibilita a execução das terapias de forma mais adequada. As novas oficinas têm o objetivo de completar o tratamento dos pacientes da instituição. Essas oficinas são oferecidas pelos profissionais aqui, pelos profissionais de assistência, então, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas estarão circulando por esse espaço e oferecendo essas atividades para os nossos pacientes. A Brigada Militar convocou uma reunião entre autoridades e movimentos sociais para evitar as depredações durante os protestos contra as tarifas dos ônibus que vêm ocorrendo na capital. Mas estudantes não compareceram ao encontro. O medo das autoridades é de que ocorra depredações durante os próximos atos públicos. Era a tentativa de um diálogo com lideranças dos grupos de manifestantes que lutam pela redução da passagem de ônibus na capital. A Brigada Militar vai acompanhar de perto todo o movimento durante as reivindicações. Iremos verificar pessoas que estejam portando pedaços de paus, carregando pedras em sacolas. Nós iremos fazer uma abordagem antecipada, antes da concentração, para que a gente evite que essas pessoas cheguem com esse material até o local da concentração. A próxima manifestação está prevista para sexta-feira, às seis horas da tarde, no Largo Clênio Pérez. Como as lideranças dos movimentos sociais não compareceram, fica a dúvida de como vai proceder o ato popular. Segundo a assessoria do Comando Geral da Brigada Militar, as entidades estudantis confirmaram apenas o recebimento do convite e não a presença deles na reunião. Ficou a cargo agora da vereadora Sofia Cavedon, que faça a interlocução do Bloco de Lutas com a Prefeitura. Eu fico feliz que a manifestação da Prefeitura agora é que quer, sim, reunir com o Bloco de Lutas. Eu acho que é a grande vitória dessa reunião e o que pode encaminhar a diminuição de situações de transgressão, que, de fato, é circunstanciada num grupo muito pequeno, que o grande movimento da juventude, inclusive, vaia, não concorda e se afasta dos atos de depredação. Para a Prefeitura, a administração do município já fez sua parte, acatando a redução da passagem de ônibus. Mas chegar a 2h60 será difícil. Isso foi uma simulação feita, o reconhecimento, inclusive, do Ministério Público de Contas, através do procurador da Camino, que foi uma simulação feita na inspeção especial, que durou 3 meses lá na IPTC, para demonstrar a metodologia de cálculo. E isso foi entendido, talvez, mal explicado pelo próprio Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, e que deixou esses valores, que não deveriam nem ter sido publicados, para que as pessoas entenderem que o processo tarifário foi apenas uma simulação. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, a meio-dia, 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri